Eu vou fazer mais uma também bastante interessada, que bom, o nome desse site aqui é razão inadequada desde o começo, veio muito por causa do Foucault, na verdade, mas sempre teve Nietzsche, sempre teve muito Nietzsche e a gente sempre teve um gosto especial para os filósofos que põem a razão sobre tensão, e eu acho que essa é uma boa pergunta, por que o Nietzsche coloca a razão como algo que pode não ser, porque a filosofia em geral é um discurso racional e muito elogioso a razão, pelo menos até o Nietzsche, e o Nietzsche opera uma quebra nesse discurso, ele coloca a razão sobre cheque, perfeito, perfeito, muito bom, bom, vamos lá, de maneira inadequada de novo, ela entendeu, ela entendeu, a questão para o Nietzsche não é a razão, é a racionalidade, isso está no Crepúsculo dos Ídolos, problema de Sócrates, qual que é a questão? Começa com Sócrates, em primeiro lugar, o grande preconceito sobre o corpo, os instintos e esse elogio à razão, Nietzsche vai falar, a questão é que Sócrates, que vai se defender, se arvorar como o primeiro médico da cultura, ele vai tentar fazer o que Nietzsche chama de uma medicina sobre os instintos, instintos que estavam em anarquia, e o problema para o Nietzsche é que Sócrates, na verdade, cria a primeira oposição entre razão e instinto, para o Nietzsche a razão, ela é mais um dos instintos, essa oposição ela não existe, essa categoria ela é criada, e ele vai dizer, veja, o problema não é a razão, a razão ela está aí, ela faz parte, como todos os outros instintos, o problema é a racionalidade, como tentativa de alguma maneira, de justamente criar, ficcionar, no sentido de fixidez mesmo, de criar a ideia de que há uma oposição necessária entre razão e instinto. No Crepúsculo dos Idos, ele vai dizer que Sócrates, de alguma maneira, vai precisar eleger um instinto que seja mais forte do que todos os outros instintos, para dar conta desse corpo, dessa maneira de fazer filosofia socrática que ele vai criticar, que estava em anarquia. E esse instinto que o Sócrates vai eleger como um instinto mais forte que todos os outros é a razão. Mas Nietzsche diz, com isso, você não tem a razão, o que você tem é simplesmente uma racionalidade a todo custo, porque não poder abrir mão da razão, você já não deixa, a razão não está mais operando, a razão já deixa de operar, o que você tem é apenas uma racionalidade. E esse a todo custo, na filosofia de Nietzsche, é muito importante quando ele usa esse termo, né, porque ele está querendo dizer que justamente não havia escolha. A única escolha que Sócrates tinha naquele momento, né, se a gente pegar que é um momento de decadência grega, né, no final da tragédia, com Eurípides, que para Nietzsche é a decadência da tragédia, um pouco antes do Aristóteles, para o Nietzsche ali é um momento de decadência grega, porque, como eu falei, né, Atenas já está escrava, perdeu todas as guerras, a tragédia grega já está morrendo, né, no sentido de que o dionisíaco, o coro já diminui, você tem o momento da emancipação do mito, dessa suposta racionalidade, e a única maneira que Sócrates, para o Nietzsche, né, conseguiria fazer, né, com que a filosofia, de alguma maneira, pudesse continuar existindo ali, né, era por meio dessa racionalidade a todo custo. O problema é que essa racionalidade, ela se coloca como a única saída. Ela se coloca como um argumento que dispensa o corpo, que dispensa os instintos. Essa é a questão para o Nietzsche, a questão não é a razão, é como que a racionalidade socrática despreza os outros instintos, essa é a questão para o Nietzsche. Essa incapacidade, né, que já está ali desde Sócrates, e depois vai acontecendo com Platão, né, da filosofia metafísica e dogmática, de conviver com a multiplicidade, né, porque esse é o pressuposto da filosofia dogmática e metafísica, é o pressuposto da não-contradição, de que duas coisas opostas não podem ter a mesma origem, como corpo e razão, por exemplo.